Eu sou o professor e pastor Luiz Saião e eu queria convidar você a participar do nosso encontro da consciência cristã que vai acontecer nos dias 28 e 29 de agosto. E eu vou falar, vou refletir a respeito dos princípios de Deus que a gente descobre pelo estudo da teologia na vida da família. Você sabe, nós estamos em momentos difíceis, muitas situações inesperadas, uma série de elementos imprevistos surgiram nos últimos anos na nossa trajetória. E a pergunta é como é que a gente lida com isso? Quais são as diretrizes de Deus? As instruções que nós podemos ter através de um estudo bíblico, teológico, bastante claro para a nossa vida, na nossa relação como pai, como filho, como marido, como esposa, qual que é a diretriz divina? Agora, quando a gente pensa sobre isso, talvez a gente imagine que essa questão tem a ver apenas com qual caminho seguir. Mas a questão é quando as coisas não estão bem, quando a gente tem certas situações que são inesperadas. Como é que a gente não só mostra o caminho, mas como é que a gente se levanta diante de possíveis quedas e dificuldades que alguém vai enfrentar no caminho. Ao contrário do que muita gente imagina, a Bíblia não é simplesmente um livro de religião, ou de ideias abstratas, ou uma espécie de filosofia religiosa. A Bíblia, como palavra de Deus, ela traz diretrizes para a vida real, a vida prática, os princípios de sabedoria da parte de Deus que certamente irão abençoar a nossa vida. Então, não se esqueça, eu vejo você lá no nosso momento especial de estudo teológico, bíblico, para a vida prática, aí na realidade da vida da família, que estaremos juntamente compartilhando na consciência cristã nos dias 28 e 29 de agosto.